Olá, galerinha que assiste o meu canal. Eu sou o professor Benjamin e nós vamos a mais uma videoaula sobre matemática. Bom, nesta videoaula eu vou tentar achar o resultado final de uma conta que vocês vão fazer. Eu vou apenas sugerir alguns valores. Então, vamos lá. Primeiro passo. Pensem em um número, de preferência de 1, entre 1 e 9. Pode ser qualquer número, mas para facilitar a conta de vocês, pensem em um número entre 1 e 9. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, qualquer número. Pensaram? Então, passo 2. Multiplique ele por 2. Então, você vai pegar o número que você pensou e vai multiplicar por 2. Fizeram a multiplicação, pessoal? Estou esperando, hein? Vamos lá. Continuando. Terceiro passo. Vocês vão pegar o valor que vocês obtiveram no passo 2, da multiplicação pelo número que você pensou, e vai somar 10 ao resultado. Poderia ser qualquer outro número par, tá? Qualquer outro número par, mas nesse caso, estou pedindo para vocês somar 10. Então, peguem esse valor que vocês obtiverem aqui no passo 2 e soma 10 a ele. Ok? Estou esperando, hein? Vou esperar mais um pouquinho. Vamos para o passo 4. Você vai pegar o resultado obtido aqui no passo 3 e vai dividir ele por 2. Vou esperar um pouquinho para vocês fazerem a divisão. Então, dividir o resultado obtido no passo 3 por 2. Ok, pessoal? Fizeram a divisão? Então, vamos continuar. Próximo passo. Passo 5. Subtraia o resultado obtido aqui no passo 4 pelo número que você pensou. Então, você vai pegar o resultado obtido aqui e vai subtrair ele pelo número que você pensou. Bom, pessoal, o número que vocês pensaram, eu não sei dizer qual foi. Mas eu sei o resultado final desta conta. O resultado final é 5. Deu certo, pessoal? Me respondam aí. Chega lá nos comentários e me digam se eu acertei. E outra. Eu quero bastante like aí nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem saber como é que eu sei esse resultado final, vocês vão ter que comentar bastante e pedir uma videoaula mostrando todo o procedimento do como é que eu sei o resultado final. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Tchau, tchau.